Bom, como a Monique falou pra gente, é o que tudo indica, o Paraná vai entrar em campo sim no domingo contra o FC Cascavel. Exatamente, o tricolor já chega pressionado a esse jogo, porque a gente lembra, foi eliminado da Copa do Brasil, né? O Fazendinha chegou a vacina. No fim da temporada passada, o rebaixamento pra Série C. E no começo da nova temporada, a eliminação na Copa do Brasil. Logo na estreia. Nós tivemos a infelicidade, a gente lamenta muito, é uma estreia que eu não esperava, é uma estreia que eu não queria, jamais pensei nesse resultado. A minha vontade era de estar hoje, nesse momento, sorrindo e passando pro torcedor, toda a alegria possível que a gente sempre passou. Sorrir é a última coisa que se passa na cabeça do torcedor paranista. Uma série de vexames, um time sem dinheiro e com um ano inteiro pela frente. Com a eliminação na Copa do Brasil, o tricolor deixou de arrecadar 675 mil reais. Dinheiro que ajudaria e muito a pagar as contas. A Copa do Brasil é a competição mais importante pro clube nesse momento. Então nós deixamos escapar pelas mãos numa situação que seria muito... que traria mais tranquilidade pra o clube. E nós vamos ter que superar isso. A chance de se recuperar tá logo ali adiante. No domingo, o tricolor joga contra o FC Cascavel, que entrou em campo ontem e venceu o Azuris. Paraná, depois que chegamos, a gente vive aí um momento de reconstrução. E uma reconstrução não é feita da noite pro dia. Nós vamos ter que ter paciência. Ser inteligente com o que nós temos aí pra podermos trabalhar. Tentar fortalecer mais e fazer com que a equipe melhore bastante pra o campeonato estadual. E a gente busca coisas boas no estadual. É difícil mesmo, né? Essa primeira fase talvez poderia dar uma lentinha ali pro Paraná. Com certeza. Essa graninha já... 600 mil pilas aí, caramba. Faz uma falta danada, né? Deixa eu escapar 600 mil pelas mãos. Gente, eu tô... 2 reais eu perdi ontem no bolso. Você já tá desesperado. Eu tô desesperado. Imagina 600 mil. Imagina 600. Nossa, perdi 2 reais. Eu te entendo muito, ET. Eu te entendo muito. No bolso da bermuda ou da calça de moletom, 2 reais. Tentando com o bolso furado, dá isso. Exatamente. Agora é o seguinte.